A minha área de estruturas metálicas é resumida em processos de caldeiraria com chapas mais grossas. Ela não se resume simplesmente ao design que as peças têm, mas sim no processo de trabalho que você utiliza. Como, por exemplo, dobras, cortes, montagem e solda. E na área de caldeiraria a indústria é totalmente necessária nessa área, porque tudo que você vê de aço e construção é os caldeireiros que fazem. A prova se resume de quatro dias de prova, um dia de ambientação e pode-se dizer que foram de três a quatro dias de prova. Aí duração tem em média 22 horas de prova. E o que a gente tem que fazer é que eles entregam o projeto teste, a gente tem que estudar esse projeto, tem que desenvolver, planificar e na hora ir executando por módulos. O Senai, para mim, abriu a porta para o mercado de trabalho e graças ao Senai, hoje eu consigo proporcionar para outras pessoas que estão iniciando essa carreira um futuro melhor. O Senai, ele transformou muito a minha vida. Eu só fazia o curso e eu via como que era a Olimpíada, eu sempre tive interesse. E quando eu comecei a treinar, a gente começa a ter um foco, uma mentalidade diferente de melhorar e a gente vai crescendo e melhorando nossas habilidades e isso transforma muito a nossa vida. E eu nunca pensei que eu fosse chegar tão longe assim. Era mais um momento, vamos para uma competição, eu vou dar uma melhor. A gente tem treinado bastante desde que chegamos até aqui. Eu creio que vou melhorar bastante até agosto, vai ser o final de agosto a prova na Rússia. Minha expectativa para a Rússia são as melhores. Eu espero ser o campeão mundial sim e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Música